Galera, estou há alguns minutos de entrar no palco, daqui a pouco sou eu, estou muito nervoso, estou com muita ansiedade. Hoje vai ser sinistro, espero que vocês gostem muito, porque hoje tem muita novidade e é pra vocês. O Parkyard sempre sensacional. Valeu galera, valeu! Sobrenaturales Vem vindo 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 Vem vindo